Ronaldo Fenômeno lamentou os atos racistas de alguns torcedores do Real Valladolid contra Vinícius Júnior na última sexta-feira. Ao final da partida, em que o Real Madrid venceu por 2 a 0 no estádio José Zorrila, torcedores jogaram vários objetos na direção do brasileiro e o chamaram de macaco e negro de merda. O Fenômeno, que é presidente e acionista majoritário do clube, classificou os atos como lamentável, repugnante, vergonhoso e inadmissível. O ex-crack disse que Vinícius Júnior tem todo o apoio dele, respeito e carinho. E disse ainda que os racistas e xenófobos não representam Valladolid. O pentacampeão mundial colocou o clube à disposição das autoridades para colaborar na investigação na tentativa de que os responsáveis sejam expulsos do clube. Agora, Rodrigo Constantino, até peço desculpas para a audiência pelas palavras que eu tive de reproduzir aqui das ofensas contra o jogador Vinícius Júnior, mais um caso de racismo. É vergonhoso, né? É objeto, né? Isso é objeto. Eu lembro sempre do Martin Luther King, né? O discurso mais famoso dele, eu tive um sonho, né? Ele sonhava viver num país, no caso aqui os Estados Unidos, onde as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele, e sim pelo seu caráter. Então isso é um atraso, isso é realmente uma coisa deprimente. Eu vi um ator hoje, né, que disse que o governador eleito no Rio Grande do Sul é estranho ele ter tomado posse, ele ser um gay de direita, né? Não só ele não é de direita, como desde quando você vai rotular que todo homossexual tem que ter uma visão política determinada. Quer dizer, isso também é preconceito, homofobia no caso. Então é muito triste tanta gente demonstrar ainda essa visão de mundo tacanha.